Aí pessoal, acabei de gravar uns shorts mostrando pra galera aí, ó, como que é aqui, olha lá, tem pedra do lado de lá, olhem, olhem gente, acabou de chover, vocês vão ver, essa chuva vem, essa água vem aqui em cima, vocês vão ver pessoal, olhem só que coisa incrível, observe, olha a quantidade de água que tem, pode ver, olha a quantidade de água gente, vocês, eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos 10 minutos, em 10 minutos ou 15 minutos que eu vou gravar esse vídeo, já não vai ter mais pedra ali, não vai ter mais nada, e essa água vai estar aqui em cima do mato já, gente, isso aqui cresce de vereda, isso aqui é muito perigoso, não pode ficar dentro desse tipo de água gente, isso aqui é o que acontece, chamam de cabeça d'água, gente, ó, faz 5 minutos que eu gravei uns shorts mostrando toda a pedreirinha ali, toda a pedreirinha, agora já não tem mais nenhuma pedra fora, já cobriu tudo, aí é o lugar que eu faço, parece uma prainha, tipo uma prainha, é o lugar que eu faço vídeo ali, né, então agora vocês dão uma olhada, olha a quantidade de água que já tem, dentro desse vídeo vocês vão ver que coisa estranha, em questão de minutos, em questão de minutos, essa água vai estar aqui perto da casa, gente, ela é muito doida essa água, essa é uma oportunidade que eu tive de gravar um vídeo desse, no início desse vídeo, faz 1 minuto e 21 segundos, que eu comecei a gravar, ele já, ele estava praticamente sem água, agora vocês vão observar, é igual quando abram uma barragem pessoal, uma comporta, vocês vão ver que coisa incrível, o que eu estou falando aqui é muito verdade, pessoal, é muito sério o que eu estou falando, tinha uma tábua ali, já cobriu, desceu uma cabeça de boneca ali, já foi embora, e vocês vão ver, vai descer mais coisa para esse rio, eu estou gravando aqui, eu estou gravando aqui, eu estou com 1 minuto e 53 segundos, 1 minuto e 53 segundos, comecei a gravar, não tinha água ali, gente, não tinha água ali, e vocês vão ver que já vai encher isso aí, Continuando aí, pessoal, a nossa gravação, vocês observem a quantidade de água, gente, olha o quanto que ela já cresceu, o quanto que a água já subiu, e tudo indica que vai subir muito mais, porque está começando a vir uma chuva, se a chuva for grossa, questão de minutos, essa água está aqui em cima, Estou até dando um tempo para ver, até onde ela vai, porque ela sobe rápido, para quem viu aquela sanguinha no início do vídeo, gente, tão pequenininha, tão sequinha, quase sem água, né, questão aí de 4 a 5 minutos, já temos uma sangra em um rio, até para pescar já, E é quase dá para nadar ali, Subiu muito ligeiro, Escuta o barulho do tempo, se esse tempo continuar com esse barulho aí, gente, vai vir muita água, Aqui, pessoal, onde vocês veem esse gramado verde, para o lado de lá, ali onde tem aquela terra plenagem, que passaram a máquina, isso ali tudo estava lagado há poucos dias, encheu tudo, e não vai ser diferente, se der uma enxurrada aí de chuva meio forte, isso aí empareia tudo, Pareia com água, né, vamos aguardar um pouquinho, para nós ver como é que vai, Olha aí, pessoal, como está o riozinho, que eu falei para vocês, em questão aí de 5 minutos, 4 minutos e pouco, ele ficou desse jeito aqui, pessoal, Era um riozinho, que ali do lado de lá, aí, você pode ver pura pedra, estava para tirar pedra, né, o pessoal até tira pedra, tira areia daqui, porque sai um entulho, tipo, parece que já é areia com pedra brita misturada, você pode pegar para fazer construção, Tanto é que o pessoal ali usou, naquela construção, aquelas vigas lá, tudo elas são feitas com pedra daqui, o pessoal tira a pedra aqui, já sai areia, tudo junto aqui, mas olha, em 4 ou 5 minutos, como mudou a água, Ficou desse jeito aí, em questão de poucos minutos, né, rapidamente, então vocês vejam, e ainda que a chuva parou, pessoal, se dá uma pancada forte de chuva aqui, em questão de minutos, alaga tudo aqui, Então, o riozinho enche, fica completamente lotado, vem por cima aqui, pessoal, vem por cima, até lá onde está o cavalo, a água vai, até lá onde está o cavalo, embaixo da árvore, Ali assim, ó, aquela região ali que vocês veem, gramado ali, fica tudo lotado, até chegar lá naquelas casas a água, e aqui desse lado também vem, aqui, ó, Do lado do nosso barraco, para cima daqueles, até naqueles repolhos, naquelas couves ali, ele sobe, porque aqui é mais alto para a água subir, então ela não sobe muito desse lado, Mas do lado de lá, a gente espalha naquele potreirão, ele vai longe para lá, aqui graças a Deus é mais alto, né, a gente ficou aí meio em cima de um barranco, Mas quer dizer que está mais protegido, né, a água não tem perigo, não incomoda a nós aqui, só que agora a gente vai futuramente, é, fazer o muro aqui todinho, De calçado, de concreto, né, fazer as vigas até aqui, ó, na beira da água, aqui assim, e daí levar até lá embaixo, e lá fechar o quadro do terreno aqui, Todo com vigas de concreto, puro concreto, pessoal, bem alto, né, mais ou menos um metro, um metro e meio, um metro e meio para essa água aqui é ideal, Mas com um metro já dá, mas a gente pode subir mais, subir um metro e meio para não ter perigo, então, ali, ó, aquelas plantações de couves, estão vendo ali cheiro verde plantado, Que eu plantei, né, está bonitinho, bastante mudinhas de mamão, agora deixa eu mostrar para vocês as minhas mudas de caju, É, aqui é bem legal, pessoal, a vida aqui é boa, você tem como trabalhar, plantar, cuidar, não temos aqui uma área muito grande de terra, É bem pequeno, o terreno é 15, mais ou menos 15 por 12, mas dá para plantar umas coisinhas. Agora eu quero até sentar aqui para mostrar para vocês as mudas que eu tenho formado aqui, olha aqui, isso aqui é muda de jabuticaba, né, Que eu formei, elas mudam há bastante tempo já, elas já estão aí em torno de uns 5 ou 6 meses, brotaram, ficaram nisso. Agora, a gente mantém elas na terra aí, pessoal, aguardando que elas façam raízes para baixo, assim que elas fizerem muita raiz na terra, a gente vai deixar. Vamos deixar que elas fiquem aí um mês, 2, 3, 4 meses, 5 meses ainda, não quer dizer que elas fiquem mais 6 meses aí. A intenção é que elas enraizem na terra, no solo. E aqui, ó, essa aqui é uma outra muda de jabuticaba. Essa muda, pessoal, é da mesma idade dessa aqui, pode ver, essa aqui está cheia de broto, ó, cheia de broto, cheia de folha, tá, bem cuidada. E essa aqui, ela também está cuidada, só que hoje ela está cuidada, só que ela passou por um tempo, um período ruim. A gente levou ela para Paranaguá, esta mudinha, ela foi para Paranaguá e lá é muito quente, então ela sofreu muito com o calor e acabou morrendo toda a brotação. E ela iria morrer total. Aí eu trouxe ela de volta e fiz, refiz ela com terra nova e coloquei esta garrafa em cima, que é para abafar elas, tá, que daí ela enche de água aqui dentro e se alimenta desta água. Agora, como está um dia de chuva hoje, eu vou deixar ela sem cobertura nenhuma. Hoje e amanhã, as duas vão ficar sem cobertura. E aqui, para ver se essa aqui recupera, essa aqui está indo bem, mas essa aqui precisa recuperar. Eu quero recuperar ela, eu quero ver ela cheia de brotos ainda, se Deus quiser. Ela está bem verdinha, mas não está brotando. Então, e aqui, ó, isso aqui é já, é, isso aqui é o nosso pé de abacate. Aqui tem umas duas mudas de abacate, aqui tem mais três abacate, tá, e aqui nós temos três ou quatro pezinhos mudinhas daquela, isso aqui é aquela, vocês já sabem aí, né, ameixa amarela, mas é aquela ameixa comum. Só que ela não é pequena não, pessoal, é uma ameixa comum que você não coloca uma dentro da boca. Ela é uma ameixa comum desse tamanho, ó, é uma ameixa comum, mas ela é desse tamanho. Ela não é que dá aquelas bolinhas não, ela é quase do tamanho de uma vergamote, de uma pocã, é muito grande, muito, muito, muito grande mesmo. Então, eu consegui salvar três pés aí, de mais ou menos quarenta sementes, sobrou quatro pés, então, dez por cento, né. E aqui, está a nossa muda de caju, tá, essa muda de caju, também é uma muda rara, pessoal, mas a gente cuida muito, cuida muito, e elas estão bonitas aqui, nossas mudinhas de caju. Então, bem cuidada, né, a gente mantém elas bem cuidadas, com bastante umidade, para que essas mudas possam sobreviver e não ter nenhum problema. Então, e aqui junto vocês estão vendo mudinha de goiaba, aqui tem uma de goiaba, e aqui vocês estão vendo uma muda de canela. Isso aqui é canela, tá, pessoal? A gente pegou a terra, lá onde pegamos a terra para fazer essas mudas, a gente pegou canela junto sem saber. Olha aqui, ó, duas mudas de canela, e duas mudas de goiaba, e um pé de jabuticaba. Então, tudo aí está plantado. Aí a gente vai cuidar muito bem dessa muda de canela, porque isso faz uma sombra abençoadíssima em casa, né. É uma muda incrível, uma coisa linda. Então, pessoal, muito obrigado por acompanhar nosso vídeo. É nóis aí e a natureza. Muito obrigado, forte abraço, e que Deus abençoe a todos vocês, e até o próximo vídeo. Tchau!